O ministro Eliseu Padilha destacou que é preciso investir na infraestrutura logística para aumentar exportações. Nós temos grandes investimentos a fazer, especialmente em ferrovias que vão baratear o custo do transporte. Temos que retomar a cabotagem, a navegação de costa no Brasil. Nós temos que investir nos nossos portos, nós temos que investir nos nossos aeroportos, nós temos que investir nas nossas hidrovias, portanto, nós temos uma gama infindável de necessidades e temos zero de capacidade de investimento em infraestrutura. Nós temos que atrair investimentos, seja dos investidores internos ou externos. E para isso, nós temos que dar segurança jurídica e temos que também mostrar que as contas públicas não vão ficar insolúveis. A reforma da Previdência também é fundamental para garantir equilíbrio das contas públicas, segundo Eliseu Padilha. A dívida consolidada da União hoje é de 4,3 trilhões de reais. Isto é cerca de 70% do PIB projetado. E nós, com as reformas, a reforma fiscal, que é o teto, e a reforma da Previdência, nós vamos fazer com que este crescimento, que é vertiginoso, ele vá perdendo força, mas nós vamos ainda chegar a 80% de comprometimento para depois começar a cair. O ministro Eliseu Padilha também disse que o governo não tem qualquer interesse em paralisar a Lava Jato e sim incentivar os trabalhos do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Não há absolutamente nada de parte do governo que não seja estimular a Lava Jato. E dou o exemplo. O governo, o Poder Executivo participa de forma brilhante na Lava Jato, através da ação da Polícia Federal. Os atores da Lava Jato, Polícia Federal, os principais atores, Polícia Federal, Procuradoria Geral da República e Poder Judiciário, agem na plenitude e com absoluta independência e estímulo do governo.